emissoras do rádio. Estúdio News, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança para você e sua família. Uma ótima manhã pra você, dando sequência aqui na nossa programação, no AM 1250, no FM 90,3, está no ar no Estúdio News, são 11 horas em ponto, bom dia pra você, que chega agora também na TV Plã, é o Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV, a partir de agora também no canal 47 e 51.1 em HD, tudo de bom pra você, estamos ao vivo no Facebook também, é mais uma ferramenta de comunicação e você participa com a gente lá, tá? Pode deixar sua mensagem, pode até colocar aí na tela o nosso endereço, facebook.com.br TV Plã Web e também o WhatsApp 997475270. Hoje nós estamos invertendo a ordem aqui do nosso programa, feliz demais com a presença dele, nosso convidado, presidente da Associação Atlética Caldense, senhor Antônio Bento Gonçalves, esse hino, né? Arrepia gente quando ouve, né? Não arrepia, olha aqui, pessoal, arrepia ou não, senhor Antônio? Não, arrepia sim. Bom dia. É legal isso aí. Seja bem-vindo, viu? Muito importante pra nós e eu agradeço demais o convite que vocês quiseram e eu estou aqui hoje justamente pra mim foi uma novidade essa parte de vocês aqui, todos eles estão de parabéns, estão muito bem instalados e eu vim aqui e estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Para aquilo que vocês precisaram da Caldense. Muito obrigado. O senhor tá com a caneca aí, deixa eu brindar a presença do senhor aqui, desejando saúde e muito sucesso para o senhor. Muito obrigado pela presença. Esse hino arrepia a gente, né? Toda vez que a gente toca ele aqui a gente arrepia. O senhor também sente isso? Não tenha dúvida, é uma paixão. A vida toda? Desde a idade de 18 anos. Desde 18 anos? Já faz muitos anos, viu? É uma coisa que não tem como, não sai mais do coração? Não, não, não sai não. A Caldense é uma paixão da gente. Não só minha, mas de toda a minha família também. De toda a família? Ah, não tenha dúvida. Qual que é a responsabilidade em presidir um clube como a Caldense? Ah, é bastante, porque a Caldense é uma uma parte de poste de Caldas e ela está está no contexto. Então acontece o seguinte, nós temos hoje lá na Caldense aproximadamente três mil sócios, com os dependentes nós temos mais de aproximadamente dez mil pessoas que participam e nós temos uma frequência na Caldense de mais de trinta mil pessoas por por mês. Então é uma é uma é muito é pelas pelas condições que a que a Caldense hoje oferece aos seus associados, é por isso que nós temos essa movimentação. Nós temos basquete, vôlei, futebol de salão, musculação, peteca, é squash, o críquete e e e ali na parte de musculação nós temos diversas áreas em que tem a ali as partes de das das ginásticas entendeu? Nós temos muitos professores, então isso aí é uma é uma é uma é uma parte de poste de Caldas que pertence que a Caldense pertence. São quantos mil sócios hoje? Três mil sócios. São três mil sócios? Aproximadamente três mil sócios. Aproximadamente três mil sócios. É sempre vinculado, né? O clube Caldense com com o futebol, todo mundo tem a dúvida. Quando 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 se fala nisso não tem como não não falar no futebol. Ah é, Caldense é o futebol, né? Ela iniciou com o futebol e até é interessante quando fala quando nós vamos vamos falar sobre isso. Acontece o seguinte, existe hoje um comentário em que tem pessoas que querem acabar com o futebol da Caldense, não sei o que e tal, isso é tudo isso não existe, não existe, é coisa que alguém naturalmente falou e e ali propaga em sempre a Caldense é notícia, então aí fala um, fala pra outro e tal, mas não existe nada disso não. A Caldense iniciou com o futebol, entendeu? E ela vai estar permanente durante a existência toda dela e inclusive pra frente também todos os presidentes, não só eu, como aqueles que vão vir depois de mim, naturalmente vão continuar com o futebol sem problema nenhum. Isso hoje pra cidade não vai acontecer, a gente torce que isso nunca aconteça mesmo, como o senhor já frisou aqui, mas seria péssimo, né? Pra posta de caldas. Não tenho dúvida, é um veículo de comunicação, um veículo de comunicação muito importante, nós mesmo disputando aqui hoje, por exemplo, nós disputamos o campeonato mineiro, então já é difundido. Demais da conta. Nós participamos também com a Copa Brasil, então houve uma divulgação muito grande, inclusive do nome não só da Caldense, mas o nome de posta de caldas. Então isso aí eu acho que é muito importante. Inclusive tivemos a felicidade de ter, de jogarmos um contra o Corinthians, né? Então aqueles quinze dias ali, toda a mídia nacional falou sobre a Caldense, falou sobre o futebol, então eu acho que é muito importante, eu acho que não pode de forma alguma determinada. A torcida, ela cobra da presidência? Ela, de certa forma, ela exerce uma pressão quando as coisas não vão bem no clube? Ah, evidente, né? Sempre existe, porque ninguém quer, todo, todo presidente quando entra ou participa, ou aquele, o diretor, ou o, e o próprio associado também é uma grande parte, ele quer que a Caldense sempre represente posta de caldas e represente bem. Então qual, qual o presidente que não quer que ela seja campeã, embora seja muito difícil, porque o campeonato mineiro, nós temos duas grandes, três grandes forças, que é o Cruzeiro Atlético e o, e o, e o América. Então a Caldense sempre vai ficar, de vez em quando acontece, como foi há dois anos atrás, aconteceu de disputar a final, até por sinal, ela poderia e deveria ser a campeã, mas infelizmente o juiz não deu o gol lá, que o João marcou e que não, não, que estava impedido e ali era a Caldense campeã, mas é assim mesmo, eu acho que todo mundo procura a notícia, todo mundo procura satisfazer a todos naturalmente. Quando a gente fala da Caldense campeã, todos nós lembramos do Zé Zito, que comandou aquela equipe também, e recentemente o Zé Zito foi contratado, eu elogiei aqui, eu elogiei aqui, para quem acompanhou o Estúdio News sabe o quanto eu elogiei a contratação, particularmente o Paulo, Marcelo, eu gostei muito da sacada de vocês, de tentar, né, reanimar a equipe com a vinda do Zé Zito. E agora, o time saiu da série D, eu até falei que eu ia colocar o apelido nele, Zé Mito, caso ele classificasse a Caldense, não seria mais Zé Zito e seria Zé Mito. O primeiro jogo foi, infelizmente, o segundo não deu, futebol é assim, ganha e perde, né, senhor Antônio. Agora, quais são os planos aí para o futuro? O Zé Zito, ele pode continuar na Caldense? É, ele vai continuar. Ele vai continuar, já está decidido. Nós tivemos ontem uma reunião e vai continuar o Zé Zito, Moraes e o Luizão são os três que vão comandar o futebol da Associação Atlético-Caldense durante esse ano, naturalmente. Então, a formação para o Campeonato Mineiro passa agora pelo Zé Zito como treinador. É, não, agora é que vai haver uma... tem muita coisa a ser feita, né? Ele vai ajudar a construir esse time. Evidentemente. Agora, dessa, da equipe que ficou, da equipe que saiu, porque nós fizemos um acerto geral com quase todos e nós ficamos agora com alguns jogadores que vão se apresentar em dezembro, que vai ser o Mineiro, o Marcelinho, o Mineiro, o Marcelinho, o Feijão, o Lazzarini... O Neguete foi dispensado? Não, foi dispensado. Veja bem, quando fala dispensado, eles... Houve o seguinte, eles tinham um contrato com a Caldense que era, ele iria vigir até abril do ano que vem. Então, esse contrato aqui foi rompido. Então, o que vai acontecer é o seguinte, esses, nós fizemos acertos, então vamos falar do Neguete, né, que você falou. Sim, sim. Então, houve um acerto com ele, mas as portas estão abertas dele para a Caldense e da Caldense para ele. Então, se houver um interesse da parte da Caldense e houver um interesse da parte do Neguete, ou dos outros jogadores que foram rompidos esses contratos. Se eles, se nós precisarmos dele, nós vamos atrás deles e vamos ver, negociar a vinda deles ou o retorno deles para o campeonato mineiro do ano que vem. É o caso do Eduardo, é o caso dos outros jogadores, todos os ratos e etc. Muito bem, uma base então será mantida? Já existe uma base, evidentemente. Já tem. Os dois laterais, a zaga, uma parte da zaga, e quer mais, e ali nos volantes, entendeu? Então tem mais ou menos. O senhor interfere em toda a negociação, senhor Antônio? Quando eu digo, interfere assim, o senhor acompanha, o senhor dá a canetada final, o senhor fala, esse jogador eu gosto, esse eu não gosto. Não, não, esse não. Isso é o treinador mesmo, é a comissão? É o treinador, o treinador é que tem toda a autonomia para poder contratar e etc. Mas evidentemente que ele tem que consultar a presidência, evidentemente. O senhor participa de tudo. Isso eu não abro mão de forma alguma. O senhor participa de tudo. Eu participo, desde eu, eu, eu estou na Caldense, todos os dias, eu estou lá e acompanho toda a movimentação em todas as partes, não só a parte social, como também a parte de futebol. Tudo, tudo, tudo. Tudo, evidentemente. Eu tenho muitas participações, principalmente a parte financeira, é importantíssima. Mas lógico, se não tiver, se não houver. Tem que ter pulso firme, senhor Antônio. Ah, mas lógico, eu não aceito, quem manda sou eu e eu não aceito outra, a interferência de outras pessoas, não. Evidentemente que consulto, que vejo, não faço as coisas afoitamente. Mas eu, a palavra final tem que ser minha, porque se eu não, se não for assim, eu acho que essa autoridade, sendo a autoridade máxima do clube, eu acho que tenho que optar sobre, tem que ser consultado sobre tudo, sim. É claro, o presidente, a função do presidente. É, lógico. Olha aqui o Lucas, dela testa, meu amigo Lucas, está mandando aqui. É o meu também. Mandando um abraço para o senhor ele aqui, parabenizando, né, pelo excelente trabalho lá no comando da Caldense. A vitrine é o futebol, o Antônio não tem como não falar disso. É, não tem a dúvida. É o futebol. É o futebol, evidentemente. Essa troca de comando na gerência de futebol, né, onde o futebol acontece dessas coisas, né, às vezes você está pensando, está tudo, de repente, tem uma mudança. Ontem aconteceu no São Paulo, ninguém esperava que o Rogério, se ele fosse, né, ser demitido e depois uma nota no São Paulo, tiraram o Rogério de cena. É, guardadas as devidas proporções também, até então, pelo menos eu que milito na imprensa, não imaginava, né, a saída do gerente de futebol, tem, tem uma história no clube também, tanto ele quanto o pai dele, né? Ele sempre trabalhou muito bem, entendeu? Eu não tenho queixa nenhuma, absolutamente dele, nenhuma. Apenas o que aconteceu é que tinha um contrato e esse contrato deveria permanecer, que ele havia se comprometido com os jogadores sem a nuência da gente, entendeu? Esse foi o negócio. Nós não sabíamos que havia aquele comprometimento. Quando ficamos sabendo, ele disse apenas o seguinte, ele falou assim, olha, eu assumi, ele teve uma atitude muito correta, entendeu? Eu achei formidável, só que ele disse o seguinte, eu assumi esse compromisso com os jogadores e eu não abro mão de ceder sobre isso. Então, aí eu fui e falei assim, mas infelizmente nós não temos condições de cumprirmos com essas, com essa parte que você fez. Então, já que você não, é, você não abre mão, entendeu? Então, automaticamente eu sou obrigado a, 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 não a destituí-lo, porque ele que quis sair, entendeu? Sim, sim. Ele que saiu, não fomos nós que fizemos, ele que queria e fez e eu acho que ele foi uma atitude muito correta da parte dele. Foi uma atitude correta. Como tudo que ele fez foi muito correto e faz, tá? Eu falo, sempre falei, nunca falei mal dele de forma alguma, sempre foi muito correto, sempre procurou, sempre trabalhar pela Caldense, é, foi, trouxe sempre jogadores bons à altura, é, daquilo que a Caldense pudesse pagar e etc e tal. Foi muito bom, ele, ele é uma pessoa muito competente e eu torço até para que ele, ele merece até ter, eu acredito até, equipes melhores do que a própria Caldense. Ele sabe. Tem mercado para isso, ele é jovem ainda, né? É jovem, conhece bem tudo. Com certeza. O Rodrigo Nery, tá sempre envolvido também com os assuntos da Caldense, presidente da Lama V, tá falando aqui, presidente, que tá junto até o final, enquanto existir a Caldense, um abraço pro senhor aqui que ele tá mandando, viu? Ele é um amigo e eu, 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 eu agradeço o abraço dele. E já que nós estamos falando da Lama V, a gente pensa na torcida da Caldense, o que que a Caldense pode, o que que o torcedor pode esperar pra temporada de dois mil e dozoito, que começa com o Campeonato Mineiro, mas os trabalhos de vocês, eu imagino, já devo até ter começado. Não, é, veja bem, o que eu penso é o seguinte, a, a Caldense, ela ficou muito distante dos torcedores, entendeu? Ela ficou muito distante, então agora o trabalho que nós vamos ter que fazer é trabalhar para que a, a Caldense fique, é, fique simpática, entendeu? Perante a cidade e perante os torcedores. O que que tem que abrir, eu acho que nós temos que abrir as portas lá do CT, convidarmos gente pra participar, entendeu? É, levar a meninada pra lá, pra jogar, entendeu? Não, ficar ali em contato com os jogadores. Nos últimos anos ela distanciou muito da população. Distanciou demais, distanciou demais e esse trabalho nós vamos ter que fazer e eu tenho certeza que a partir de agosto, eu, talvez antes até, nós vamos fazer esse trabalho e eu tenho certeza que, é, fazendo assim, nós vamos reverter essa situação. Essas ações. Inclusive, inclusive, é, motivando até o torcedor para que participe do jogo, que, que, que colabore com, que faça uma torcida, entendeu? Que seja uma torcida atuante para a Caldense e é isso que nós precisamos. De certa forma, o senhor ficou assustado aí com, com a presença da torcida, principalmente nesses dois últimos jogos da série D? É, não tenha dúvida, mas, olha, a Caldense, ela, o público já de muitos anos, era de mil, mil e duzentas pessoas, sempre e, inclusive, quando eu estive na Caldense pela, pela última vez. Sim. Lá de doze, onze, é, nós fizemos aqui uma final, entendeu? Que nós iríamos nos classificar entre os quatro e aconteceu o seguinte, não passou de mil pessoas, entendeu? Então, a, a, tem um sim, um distanciamento. É cultural isso? É, não sei, é o que nós vamos ter que fazer agora e procuramos levar o torcedor de, para o campo. Bacana isso. E fazendo, é, é, fazendo esse, esse entrelaçamento entre a Caldense e a população. Entendeu? Entra o trabalho do marketing, da equipe do Marco, o Paulo Ney tá aqui também. É, o Paulo, até por sinal, nós já estudamos e nós vamos fazer esse trabalho, sim, em conjunto. Bacana. E pra que a gente possa levar esse, eu acho que nós temos que começar pela criança. A criança que nós vamos ter que levar para o CT e fazer ele jogar ali vinte minutos, dez minutos, entendeu? Criar essa identidade. Norte, sul, leste, oeste, entendeu? É, essas escolinhas e etc, a gente levar pra lá pra ver, jogar, ver os jogadores e. Isso é importantíssimo. E participar ali um pouquinho, então isso aí vai ser legal. O senhor falou em criança, é, hoje em dia, é caro manter uma categoria de base no clube do Porto da Caldense hoje? Bom, veja bem, você, você tem que pensar o seguinte, o que que é a base? A base, se você falar em, em termos de idade inferior a dezoito anos, essa aí a Caldense não tem condições de fazer porque existe problemas, é, de pedofilia, existe uma série de outros problemas que esse aí é muito, é muito grave, entendeu? E as consequências em cima do clube são muito duras. E, então, com base de dezoito anos pra cima, aí eu acredito que seja viável, inclusive é o que nós estamos conversando agora, tivemos uma reunião ontem com o, o Zezito, Moraes e o, e o Luizão e, e a direto, uma parte da diretoria e nós vamos tentar fazer isso aí esse ano sim, entendeu? Procurando trazer esses meninos da, não só da região, como daqui de Poços, pra dar uma oportunidade pra verificarmos quem é quem e tudo mais e tal, pra ver se a gente pode aproveitar alguma coisa. Isso é extremamente importante, vem aí o Campeonato Mineiro, a torcida pode esperar uma equipe competitiva novamente? Mas é lógico, nós temos que fazer isso com toda certeza, nós temos que pensar em classificar a Caldense e ficar pelo menos entre os cinco primeiros, entendeu? Esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Eu vou fazer uma pergunta pro senhor aqui, como que o senhor vê a volta do, do formidável, entendeu? Eu sempre fui favorável. O senhor sempre foi favorável? Sempre fui, eu sempre ajudei até, por sinal. Na época criou-se uma, especulou-se na época. Não comigo, eu lembro que o senhor não tem nada com isso. Eu até, por sinal, sempre procurei ajudar, tudo aquilo que precisava dentro das minhas possibilidades eu fazia, não como, 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 como diretor ali, mas colaborando mesmo. Inclusive agora, parece que eles vão me procurar, os diretores lá vão me procurar, vamos ver o que a gente pode fazer por eles. Que bacana essa fala, hein? Ainda não existe uma, uma, uma parte, mas foi conversado ontem, inclusive, eu acredito que vocês, acredito não, vocês vão saber de primeira mão, acontece o seguinte, eles estão pedindo os jogadores da Caldense, sem custo nenhum pra eles. Se primeira mão aqui, então. É, e nós vamos ceder esses jogadores, mas eu tenho as condições, entendeu? Essas condições é o seguinte, eu tenho que saber de que forma que eles vão ser recebidos lá, qual o tratamento que vai ser feito, inclusive alimentação e uma série de outras coisas. Sem ônus nenhum pra eles, nós vamos emprestar esses jogadores nossos. Os jogadores que eu tô falando, os... Eles vão serão aproveitados. É, o Tarso, o Caio, o... O Carline, o... É. Olha só, em primeira mão. O Carpine e o... O Matheus, vamos ver se eles querem ir, entendeu? Primeira coisa. Sim, você vai consultar o atleta. Tem que saber dos jogadores se eles querem ir. Se eles quiserem, tá aberto. Desde que, como eles são jovens ainda, eu faço, é uma exigência minha particular do seguinte, que eles, que os pais, inclusive, abonem essa parte, entendeu? Que eu tenho muito medo é na parte de machucar lá e depois a responsabilidade vira em cima da caldência. Isso aí, isso aí eu não abro mão. Eu quero que eles saibam e eles vão ter que dar um documento pra mim, dizendo que eles são responsáveis por esses jogadores. Isso aí eu não abro mão. Vai ser tudo muito bem amarrado, né? Tudo muito bem. E a outra parte que eu vou fazer com eles é o seguinte, se tiver algum... Eles até, por sinal, nem sabem disso, tá? Sim, só tá adiantando isso aqui, primeira mão. Eles nem sabem disso, disso aí. Que foi feito ontem à noite, entendeu? E eles é que pediram e eles não sabem se eu, se a diretoria aceitou ou não. Então, eu tô falando pra vocês, em primeira mão. Nós aceitamos dentro dessas condições. Inclusive, quero um documento deles também, da seguinte forma. Se, por ventura, aparecer entre os jogadores que vão disputar com eles lá, alguma pessoa que a gente possa aproveitar para o nosso elenco do Campeonato Mineiro, eles vão ceder esse jogador pra gente também. Tudo é muito conversado e é bacana essa parceria. Eu confesso, não é surpresa pra mim ouvir isso do senhor. O senhor não vai se lembrar, na minha primeira passagem aqui na TV Plan, nós tínhamos um programa na hora do almoço que era o Plan Esportes Interativo. Faz um bom tempo isso aí, hein, Paulo Ney? Plan Esportes Interativo. E o senhor veio como presidente da Caldense, na época, o estúdio era lá embaixo, era o programa da TV Plan, apenas. E eu lembro que teve um... Nós tivemos uma participação, não sei se o senhor vai se lembrar, de um jovem lá da Zona Sul, ele tinha um problema de locomoção, o senhor se lembra disso? Lembro. O senhor Toninho, olha só que impressionante, não esqueço disso. Eu mandei, inclusive, uma camisa dele, uma camisa da Caldense, eu mandei pra ele e mandei uma pessoa ir procurar lá pra levar pro jogo da Caldense. Ele assistiu o jogo com o senhor lá? É. Eu lembro, o senhor lembra dessa história, então? Lembro. Esse tipo de atitude, né, são de pessoas do bem, né? Isso foi um negócio instantâneo ali na hora, o senhor ficou emocionado ali com a atitude dele. Realmente. É, eu não esqueço disso, viu, senhor Antônio? É. Mas que bacana essa visão do senhor com relação ao futebol, né, não só do futebol da Caldense, mas até querendo, né, de certa forma colaborar, uma parceria bacana contando... Não, é poste Caldas também, não é? É poste Caldas, é uma... E tira muito a responsabilidade, inclusive, da Caldense, entendeu? Eu acho que é importante isso, e se tiver mais equipes e se a gente puder ajudar, vamos ajudar sim. Eu acho que é a divulgação do futebol, é a divulgação da cidade, tudo que for bom, eu acho que a gente deve fazer com certeza. Duas equipes, o senhor tem essa visão de que duas equipes na elite, é claro que é sonhar muito ainda, a Caldense já está na elite hoje do futebol mineiro, mas se a cidade tivesse duas equipes na elite do futebol mineiro, seria benéfico para o município? Mas não tenha dúvida, eu acho que é bom para todo mundo, eu acho que é bom, é válido. É válido. É válido. Então, em primeira mão aqui, a Caldense pode ceder alguns jogadores para o Vulcão, são eles o Tarso. Tarso, o Matheus, o Caio, o Carlinhos. O Carlinhos e o Cesar, eu acho que é esse, como é que chama o Cesar? E o Matheus. O Matheus. Que bacana, gente. Primeira mão, o Caio. O Caio também, o Caio eu não falei, mas enfim, estou falando tudo de cabeça aqui, mas em primeira mão, essa visão realmente diferente do futebol, que é extremamente importante. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor, senhor Antônio Bento Gonçalves, sempre muito educado, muito solícito e comprometido com o desenvolvimento esportivo aqui do nosso município, o que é muito importante. Palmas para ele, senhor Chico Azul, ele merece todo o nosso respeito aqui, honrado com a sua presença, viu? Muito obrigado, viu? Paulo Ney, obrigado pela presença aí, viu? Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco eu volto. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Estúdio News. Estúdio News.